Música Salve, salve galera da página Se Liga Nerd, tudo bom com vocês? Bom, hoje saiu o trailer do Pantera Negra, o trailer 2 na realidade Velho, Pantera Negra é um dos filmes que eu mais estou esperando pra ver no ano que vem, sério Estou ansioso pra caramba por esse filme Apesar de uma ou outra notícia que saíram, que desanimaram um pouquinho, vou falar depois do trailer Mas, bom, então, feliz anel Música Música Eu vejo homens construir armas que eu não consigo nem imaginar Eu vejo alienígenas dropar do céu Mas eu nunca vejo algo assim Que eu vejo Eu vejo Meu filho, é o seu tempo Você tem que decidir o tipo de king você vai ser Don't freeze I never freeze I waited my entire life for this The world's gonna start over I'm gonna burn it all What happens now Determines what happens To the rest of the world That's super Na moral, vai ser foda Na moral, vai ser foda Gostei, gostei Pô, agora eu fiquei na dúvida Se vai ser o tal do M. Baku Ou Killmongle, Killmonge, não sei como pronunciei direito Que vai ser o vilão do filme Pelo que elas noticiaram Vai ser esse M. Baku Que seria Homem Gorila Que é uma coisa que eu não gostei Que eu comentei no começo O nome do vilão é Homem Gorila Mas não vão chamar ele assim por poder ofender alguém Cara, é desnecessário isso Na moral É o nome do personagem Não vai ofender ninguém isso, por favor Porque sinceramente Se alguém se sentir ofendido por isso Essa pessoa que tem problemas Não é Um filme que tá com Problemas com negros, não Mas tanto nesse primeiro trailer Quanto no segundo trailer Deram mais ênfase pra o Michael B. Jordan Que interpreta o Killmong Que é um dos poucos caras Que consegue peitar de frente O Pantera Negra Inclusive ficou parecendo que ele tinha Uniforme igual ao do Pantera Negra Porra, vai, na moral O trailer é foda pra caramba Bastena de ação No trailer Tão linda, velho Trilha sonora Bem liga, bem liga power Hip hopzão Gostei pra caramba Tô empolgado Tô empolgado pra esse filme Vai ser foda Vai ser foda assistir ele no cinema E Pantera Negra Junto com Ringadores Guerra Infinita E Aquaman São os filmes que eu tô mais ansiosos Para o ano que vem Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Inscreva-se aí no canal Beleza? Deixa o like Deixa o like Porque ajuda muito Pra que outras pessoas possam ver Se já tá inscrito Ou se inscreveu agora Clique no sininho Ative as notificações Pra receber informação Quando eu fizer novos vídeos E eu vou fazer mais dois Essa semana Saia um pouquinho Dessa semana de vídeo-reação Que tem uma semana direta Só fazendo isso Eu vou fazer um review de HQ Sobre a HQ do Titãs Renascimento E vou fazer mais um Que é O que esperar De Thor Ragnarok Beleza? Até o próximo vídeo Tchau, tchau